Meus amigos, por uma questão de responsabilidade, eu aguardei um pouco antes de me pronunciar a respeito deste movimento dos caminhoneiros que ocorre em todo o nosso país. O que acontece? Nós temos hoje um governo de um vice-presidente que foi eleito pelo grupo comuno-socialista que queria transformar o Brasil no que hoje é a Venezuela. Para essa corja, quanto pior, melhor. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje, é um governo negligente, é um governo incompetente, é um governo que não tem gestão nenhuma. E aí o que acontece? Como não tem comando, a Petrobras faz o que quer. Os impostos que são também aprovados e conduzidos também pelo governo, trazem a ele a total responsabilidade. E a responsabilidade não é dos caminhoneiros, a responsabilidade não é nossa, da sociedade brasileira. É dele, do governo incompetente, sem gestão. Muito bem. E agora, vem falar em utilizar as Forças Armadas? Para quê? Não é possível? Porque a sociedade não quer que as Forças Armadas sejam empregadas desta maneira. E aí eu pergunto aos senhores, talvez com o meu cacuete de chefe do Serviço de Inteligência da Aeronáutica. O que há por trás disso? Não seria uma tentativa de desestabilizar as pré-candidaturas dos 86 militares que se colocaram à disposição para a próxima eleição? Então, pense nisso e eu assino junto, eu como oficial-general da Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Dias.